Essa rosa do deserto foi um galho que eu fiz um vídeo há um tempo que ela estava com a raiz toda podre, tá vendo? Toda podre. Então como você vê, ela se recuperou totalmente, já deu até folha. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela agora, vou cortar ela aqui assim, que eu quero ela bem baixinha, sabe? Tá vendo? E ela ficou desse jeito aí, deve ter o quê? Uns quatro dedos de altura. Aqui está o galho cortado, eu vou somente tirar essas folhas daqui e vou deixar esse galho aqui no canto, porque talvez eu consiga fazer ele brotar. Embora ele esteja fino, né? Eu vou só tirar as folhas dele. Pronto, então ele ficou assim, sem as folhas, tá bom? Aqui está as folhas que eu cortei. Agora esse daqui eu vou deixar ele aqui no canto, não vou passar nada nele, nem cola e nem canela em pó. E eu vou deixar ele no canto, depois eu planto ele de novo. Igual fica esse daqui, ó. Esse aqui também eu já cortei ele faz alguns dias, tá bom? Esse aqui, ó, é o galho que eu cortei e botei aqui de volta no vaso. Nesse daqui eu botei cola, nesse daqui, ó. Mas, nesse daqui eu não botei não. Eu vou esperar o tempo, se ver se ele germinou ou não. Ah, eu vou ver agora, quero nem saber. É, ele está do mesmo jeito, acho que não vingou não. Mas, eu vou botar aqui de volta e vou esperar mais um pouco, tá bom? Então é isso aí, os dois galhos que eu cortei estão pequenos. Esse daqui depois eu vou fazer uma limpeza nessa raiz aqui todinha, que eu quero ela... Que eu não quero nenhuma delas aqui, eu quero ela tudo lá embaixo. E esse daqui, ó, vai ficar com um desenho assim muito bonito também, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar uma planta bem diferentona. De o jeito que eu gosto. Todas as duas. Talvez até nesse daqui eu deixe essas raízes aqui mesmo. Porque elas vão engrossar e vai dar um desenho muito bonito para essa planta. Eu vou deixar elas assim mesmo, não vou cortar não. Depois eu faço um levantamento de caldex nessa e nessa daqui. Beleza, gente? É isso aí. Mais um vídeo em um das minhas rosas do deserto. Obrigado a todos e fiquem com Deus.